Bom dia, galera! Já é fim do Argo, sabadão aí, dia 23, tudo bom? Tô com a máscara feia aqui pra filmar aqui um incrível hooker. Hook! O preço da gasolina em Fortaleza ainda tá caro, 3,75. Tem canto aí que é 3,25. Etanol, 3,29. Diesel, mais disposto aqui, à vista dos outros, o que tem vendendo aí de 3,35 é longe. Esse aqui ainda tá mais barato, viu? É, ainda tá mais barato. Na Oliveira Paiva, antes de pegar o viaduto pro centro aqui. Final da Oliveira Paiva aqui. Esse preço aí tá razoável. O preço mais barato é 3,35, mas só tem um Porsche aqui que vende esse preço 3,35, mas é longe. Tá aí o hook aí, ó. Hulk aí de máscara. E aí, Hulk, tudo beleza? Vixe! E aí, tá aí o posto, ó. Vou abastecer aqui. Porque se eu for abastecer de 3,40, 3,35, é longe demais, aí o que eu vou gastar de gasolina não compensa, entendeu? Então aqui é o melhor preço. Aí o Hulk aí, ó. Valeu, galera. Tchau!